Da série, o que as famílias valorizam? Quatro, valorizam transparência e seriedade. Algo que deveria ser extremamente comum e obrigatório na prestação de serviços, não é. Ser transparente é colocar todos os pingos nos is, é deixar tudo muito claro, aberto, transparente. Mostrar para a família qual é a real situação financeira dela, por exemplo, qual é a real situação do terreno, como será feito o aterro, quais são os prós e os contras. E a seriedade não é ser rabugento, cara amarrada, não. É falou, cumpre, é você respeitar o horário, é você explica uma coisa como será feito um determinado serviço e aquele serviço é feito exatamente como você explicou, transparência e seriedade. Obrigado.